Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos dar o preview do Elefone A5, então bora para o vídeo. O A5 é fabricado pela Elefone e roda o Android 8.1, vale lembrar que ele já tem previsão para a atualização para o Android 9.0 e o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não foi especificada a nenhum tipo e o PPI é 403. Ele possui o processador Helio P60, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 núcleos de 2.0 para alto desempenho e 4 núcleos de 2.0 GHz para economia de bateria. E a GPU é a Amari G72 MP3. Suas câmeras não tiveram as fabricantes especificadas, mas ao todo ele possui 5 câmeras. Sua câmera teseira possui 12 megapixels, uma auxiliar de 5 e outra auxiliar de 0.3 megapixels, enquanto a frontal fica com 20 megapixels e uma auxiliar de 2. Vale lembrar que somente a teseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM do tipo LPDDR4UX, em uma frequência de 1800 MHz, memória interna 64 GB ou 128 GB, e é expansível até 512 GB por meio de cartão SD. Ele possui espaço para 2 chips ou 1 chip e um cartão SD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui proximidade, sensor de luz, acerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 4000 mAh, fabricada pela Elefone, com uma entrada de energia de 5V 2A a 9V 1.8A. Possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em vidro em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto e verde sim. Esse que eu estou usando no vídeo é a cor preto, não me pergunte de onde o Elefone tira isso, mas o peso é 200 gramas. Seu valor está aí na casa dos 910 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos lá. Primeiramente, seu processador Helio P60 é um ótimo processador, eu estou usando um no momento, o MidiG Z2 Pro. E cara, econômico, um processador frio, ele não esquenta com facilidade e também ele tem um bom desempenho. Memória RAM, 4 ou 6 GB de RAM vai ser o suficiente para rodar o Android 8.1 e também o 9.0, que são Androids que já vieram com ótimas otimizações de uso de memória RAM. Você não sente mais o celular ficando lento conforme você vai usando ele. Sua bateria, 4.000 mAh com esse processador e essa versão do Android, pode ficar tranquilo também, é o suficiente. Armazenamento, aqui vem um ponto. Se você for usar dois chips nesse celular, eu recomendo que você pegue a versão de 128. Caso você vá usar um chip e um cartão SD, vai de 64 GB que tá tranquilo. Seus contras ficaram que ele não tem proteção na tela, isso pode ser um fator decisivo para muitas pessoas ou pode ser um detalhe para outras, varia muito, então nem entra muito no mérito. E ele também não tem entrada P2, você tem que usar aquele adaptador do Type-C para o P2 para conseguir usar fones de ouvido convencionais. Mas, no final, quem decide é você. Você compara o Elefone A5? Responde aí no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Elefone A5, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tive dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.